E aí galera, voozinho top, final de tarde ó, eu e meu colega ali, meu primo véi, chama na catraca ó, condição top de linha, mas eu vi aquelas formações ali e resolvi abortar o voo e posar com segurança Jesus na frente. Aquele abraço chama na catraca viu, show de bola, chama na catraca. E o nosso plano, que ontem a noite cê falou, quero saber se ainda tá rolando. Aquele plano, que a gente fingia que tudo era só, comprar uma vodka e sair sem um. Fazer história e dominar o mundo, eu e você e eu, virar a página e esquecer de tudo. E vamos no rolê insano, vai se organizando, que se não der certo partiu segundo plano. A gente compra um banco, sai legalizando, e se não der certo, a gente pode ir pra manhã mudar de nome. Com que um Mustang parte pra outro leão, então vamos no mirante ali, nós dois se aplante, que o importante vai acontecer. De qualquer jeito é eu e você, de que isso mesmo vai ser, explicar pra alguém, que ficaremos bem. O plano começa ao amanhecer, todos verão que a gente tá feliz, logo eles vão tentar nos ver.